Uma comitiva de autoridades e empresários chineses se reuniu na manhã desta segunda-feira em Jiparaná com líderes políticos e empresários dos estados de Rondônia, Mato Grosso e Acre para oficialmente assinar um protocolo de intenções entre os três estados para a construção da ferrovia transoceânica com o traçado que sai do Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Acre e sai para a fronteira do Peru, ganhando o Oceano Pacífico. O objetivo é encurtar o caminho para o mercado asiático, barateando os custos especialmente de alimentos brasileiros que chegam à China. O embaixador chinês Li Jinzang liderou o grupo asiático. Ele lembrou que Brasil e China fazem parte dos BRICS, sigla da União do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se destacaram no mercado mundial pelo rápido crescimento de suas economias. Li Jinzang disse que no encontro dos BRICS em Fortaleza do ano passado, foi assinado um protocolo de intenção de desenvolvimento entre esses países. No encontro dos BRICS no ano passado em Fortaleza, foi assinado um protocolo de intenção, definindo também a criação de um banco. E esse fato começa a se definir agora, com o aporte inicial de 100 milhões de dólares americanos para um banco entre esses países. O governador do Mato Grosso, Pedro Taques, disse que o Estado produz um quarto da safra nacional de grãos e que a soma das potências de Rondônia e Acre são indispensáveis para o mercado chinês, especialmente porque a China é o maior comprador externo do Mato Grosso e a ferrovia diminui custos. A China é o principal parceiro comercial do Estado de Mato Grosso. O Mato Grosso tem uma grande produção de soja, milho, girassol, gado bovino, algodão, peixe. Não só a exportação para a China, mas acessar os países do Pacto Andino, do Tratado do Pacífico, que são mais de 80 milhões de pessoas. E nós poderíamos, o Brasil, o Acre, Rondônia, Mato Grosso, nós poderíamos, em determinadas situações, ter benefícios alfandegários para os nossos produtos. Não só para chegar à Ásia, à Oriente, à Ásia, à do Pacífico, mas também para os países do Tratado do Pacífico. O prefeito de Jiparaná, Jesualdo Pires, disse que a construção da ferrovia é, acima de tudo, uma necessidade chinesa. A expectativa é extraordinária, né, para o Estado de Rondônia, o Estado do Mato Grosso, o Estado do Acre, porque as mercadorias que hoje saem do Mato Grosso, de Rondônia, muitas delas vão até o Porto de Santos, Paranaguá, vão pelo Canal do Panamá, vão até o Oceano Pacífico. Imagine a volta que dá hoje uma mercadoria que sai daqui do Mato Grosso ou de Rondônia. Então nós vamos diminuir o frete na metade. Então os chineses têm interesse nisso, não é porque eles gostam do Brasil, não é porque eles acham os brasileiros simpáticos, é porque eles sabem que com essa ferrovia eles vão baratear o custo e na metade. E hoje eles dependem muito da carne brasileira, da soja brasileira, do milho brasileiro, da madeira brasileira, do minério brasileiro, e tudo isso vai fazer com que os produtos deles tenham uma melhor competitividade mundial. O primeiro ministro da China esteve recentemente no Brasil, no Parlamento Brasileiro e no Palácio do Planalto e no Itamaraty, falando desse projeto e da possibilidade de investimento de 53 bilhões de dólares em infraestrutura no Brasil. Então acho que agora vai, eu até achava que seria um sonho mais distante, principalmente de Porto Velho até o Acre, até o Peru, até o Oceano Pacífico. Mas do Mato Grosso a Porto Velho, eu sempre acreditei que seria um projeto mais rápido, como de fato vai ser. Eu acho que esse trecho de Sapezal, Luca do Rio Verde, Sapezal até Porto Velho, será um sonho um pouco mais curto, acho que de 5 a 6 anos. Aí até chegar no Pacífico talvez possa demorar aí de 15 a 20 anos, mas não é um sonho muito distante. E os chineses não estão para brincadeira, correm contra o tempo para viabilizar logo essa ferrovia. Tanto que além de assinar o protocolo de intenção com o governo brasileiro, já assinaram também mesmo documento ainda em 2014 com o governo do Peru. E nesta comitiva que está em Rondônia e agora segue para o Mato Grosso, estão presidentes de diversos bancos chineses e os maiores empresários do país. Acordo comercial assinado recentemente prevê a título de empréstimo investimento de 53 bilhões de dólares da China para o Brasil. Do total, 10 bilhões de dólares, cerca de 30 bilhões de reais serão para a ferrovia transoceânica. O senador Assir Gurgax, que liderou a comitiva, disse estar confiante no projeto. Agora com mais esse passo que está sendo dado e as equipes já em campo fazendo esse trabalho, de fato nos deixa mais tranquilos e temos a certeza de que esta obra vai sair. Não é amanhã, mas ela vai acontecer nos próximos 10 anos. O embaixador já me disse que é nos próximos 5 anos. Eu espero que ele tenha razão no que diz e nós só podemos apoiar, esperar e dar toda a nossa contribuição para que essa obra realmente passe de um sonho para uma realidade. Essa ferrovia, ela é estratégica porque o modal rodoviário está estrangulado. As rodovias não suportam a demanda que nós já temos hoje. E há um potencial muito grande a ser explorado, tanto no estado de Rondônia, quanto no Mato Grosso com soja e no estado do Acre. Eu queria ter 30 anos mais jovem para ver essa feitura, essa obra concretizada, porque nós vamos levar comida para quem precisa e vamos trazer de lá para cá também muitas coisas que nós utilizamos aqui. Então será uma via de mão dupla.